Dona White já disse algumas vezes que estava trabalhando para ter John Jones versus Dominique Reis 2, ou seja, conceder a revanche imediata ao desafiante número 1 dos meio pesados, o rapaz que na opinião desse comentarista aqui venceu aquela luta no UFC 247. No entanto, nenhuma evolução dessa história veio a público desde que entendemos que o campeão dessa categoria, o próprio Jones, não cumpriria tempo em regime fechado pelo último e triste episódio que viveu com a polícia do Novo México. Antes de ontem, então, pela primeira vez, Jones disse o que pensa a respeito, e o acordo é simples, para enfrentar a Reis pela segunda vez, ele quer um caminhão de dinheiro, abre aspas. Estou apenas esperando o UFC fazer a recompensa valer o risco. Se a organização não tratar isso como uma super luta, eu vou seguir o calendário e lutar com o próximo cara da fila. Existe um termo em inglês que é Price Yourself Out, que é basicamente você negar um trabalho pedindo por ele um preço que você sabe que não vão pagar. Por exemplo, se um promotor de luta chegar para mim dizendo o seguinte, Renato, você topa uma luta até a morte num domo fechado com o Francis Enganow? E eu responder, mas é claro que eu topo, é só pingar 500 milhões de dólares na minha conta que eu estou partindo de casa. Eu não sei se é isso que o John Jones está fazendo aqui, mas confesso a vocês que eu não acompanho o raciocínio dele. Por que o Ultimate deveria tratar essa revanche como uma super luta se a primeira não foi recorde de audiência, se eles são da mesma categoria de peso e se o Reis, que nunca foi campeão, não é um lutador popular? Pelo menos não ainda. Vale lembrar que essa postura do Jones não é exatamente inédita. Depois daquela luta memorável com o Alexander Gustafson no UFC 165, que ele atravessou o Vale da Sombra da Morte e o mundo inteiro clamou por revanche imediata, ele fez um jogo duro danado, tanto que essa revanche só saiu 5 anos depois. Bom, se ele bater o pé de novo, próximo da fila é o polonês Jan Blachowicz, que de fato merece o posto, merece a chance, porque vem de 3 vitórias bem sólidas. Acontece que se o seu sobrenome não for Blachowicz, a chance de você estar super empolgado para esse casamento é zero. E essa é a verdade. Não há demanda alguma para isso. Ouso a dizer que Tiago Marreta versus Dominic Reis teria mais apelo do público do que essa disputa de cinturão. E Jones entende essa realidade. Por mais que ele já tenha alcançado a tão sonhada liberdade financeira, ele ainda luta por grana e por atenção. E por esses prismas, ele sabe bem que Jan Blachowicz é praticamente uma rodada perdida. Então o próximo passo foi instigar a imaginação do público dizendo o seguinte no Twitter, abre aspas. Adoraria fazer uma luta de exibição com o peso casado de 100 quilos antes de migrar para o peso pesado. Quem quer ter essa derrota? E aí, de fato, contra um peso pesado um pouco mais leve que tope fazer o corte, a situação fica muito mais interessante. De cara, me vem em mente o nome do brasileiro Júnior Cigano, que entrou de cabeça numa dieta cetogênica e alcançou a marca de 108 quilos, peso com o qual foi campeão do mundo lá atrás, em 2011. Tá fininho. Muita gente me perguntou nas últimas semanas se o Cigano renderia bem como meio pesado. Acho impossível, porque ele já tá bem seco assim, né? E teriam que sair mais 15 quilos. Agora, 100 quilos de repente rola, porque aí já entra naquela zona em que 8 quilos podem sair desidratando, né? Só de líquidos. O próprio Cain Velasquez, né? Que tá desempregado, perdeu recentemente o emprego lá naquele evento de Telecatch, é um peso pesado dos menores. Uma luta com o John Jones certamente faria um barulho enorme. Agora, ele teria que voltar lá pro pool de testes da usada e isso levaria pelo menos 6 meses. Bom, eu sigo com o mesmo pensamento. Concordo com o Dana White que a luta se faz repara o Jones e a revanche com o Dominic Reis. E se o campeão, cujo trabalho é defender o posto, se recusar, por que ele não o ameaça, como fez semana passada com o Steve Miotic, né? De tomar o cinturão do cara. Por que que pau que dá em Chico também não dá em Francisco? Será que o apelo do John Jones é muito maior do que o do Miotic assim? Eu tendo a achar que os tempos são outros, então não se surpreendam se o UFC parar de se render aos caprichos dele. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa recusa branca aí do John Jones? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o maior rival histórico do John Jones, o Daniel Cormier, que disse que mata no peito o Francis enganou. Vocês podem conferir clicando no link aqui do lado. E também já tá rolando agora o Fight Night em Jacksonville, né? A luta principal Glover Teixeira versus Anthony Smith. E assim que acabar o evento também vai ter resenha sobre o principal que rolou aqui no canal. Fechado? Conto com a audiência de vocês como sempre. Um grande abraço e até a próxima.